Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E você, qual o seu nome? Gabriel Você mora onde? Eu moro na Vinha do Sol Como você se sente em participar do projeto? Eu me sinto muito bem por causa que além de ajudar tanto a nossa cidade, mas também os jovens a não inchar a cidade Parabéns a vocês! Que sirva de um exemplo aos outros jovens que assistem esse trabalho Aliás, infelizmente alguns jovens que acabam pichando os muros Obrigado! Fala agora do senhor Davino Gonçalves aqui dessa imobiliária Que recebeu inclusive a pintura nova, tá feliz Davino? Eu tô feliz, eu gostei muito do trabalho do pessoal E... O ansiativo é muito bom É um trabalho de conscientização né Davino? A conscientização do parto da escola, da polícia militar e a prefeitura Muito bom! Todos juntos, então eu só tenho a agradecer Tá certo! Parabéns ao Davino também Que recebeu uma pintura novinha, né? Com certeza agora... Então parabéns pra todos que... Que tá fazendo esse serviço Tá certo! Um abração viu? Obrigado! Obrigado! Eu converso agora com o soldado PM Flávio Que vai falar um pouco dessa ação da polícia militar Em parceria com o departamento de educação É... Flávio... Bom dia! Bom dia! Por gentileza, como que funciona essa ação Onde alguns adolescentes estão pintando o muro de algumas residências no centro de São Roque? Sim! Nós percebemos o grande número de pichação na cidade E em conjunto com o departamento de educação e a prefeitura Resolvemos montar um projeto para finalizar com a situação Montamos palestras educativas passando por toda a rede municipal E finalizamos esse trabalho com a pintura simbólica né? Sete pontos da cidade com alunos e profissionais da área É... Tirando a pichação da cidade É... Conscientizando esses alunos que a pichação é crime Então não são os próprios alunos que cometeram as ações que estão pintando esses muros? Não, essa é a iniciativa dos alunos da escola né? Em conjunto com o trabalho nosso De conscientização para aqueles que não estejam sigam como exemplo né? De que dá para manter uma cidade limpa Que eles querem uma cidade limpa Que eles querem se tornar um cidadão decente em São Roque E qual é a idade dessas crianças envolvidas na ação? Nós pegamos alunos do sexto ano no ano que vai variar entre 12 a 16, 17 anos aproximadamente Tá ok, e essa ação termina nesta quarta-feira mesmo? Ela termina nesta quarta-feira e sentamos o ano que vem para tomar mais iniciativas E talvez mais pontos, vários bairros, pegar a periferia e tentar realmente conscientizá-los desse trabalho E como que você está sentindo que a criançada está agindo? Eles estão gostando? Como que está funcionando? Sim, é muito bom Nós temos um bom contato com essas crianças Porque a maioria já foram meus alunos do ProERD E eles vêm, comunicam, falam, denunciam Está tendo um bom diálogo, um bom papo Acho que está tomando um bom caminho Então está ok, Flávio, muito obrigada O muro que está sendo pintado é de uma residência localizada aqui na Avenida 3 de Maio No centro de São Roque E nós temos três alunos da escola Iracema Vilaça Ambos são da sétima série As doações das tintas para que a prefeitura em parceria com a Polícia Militar Através também do Departamento de Educação Foram doadas pela empresa Eprestinta Foram doadas pela barriga lumpуйте Sua Nós temos dois com agreis Obrigado.